Estou identificando algumas delas a vocês. Pode passar. Pode seguir linha reta aí agora até a Avenida Verna Maia. A Avenida Verna A Torre Norte, a Torre do Meio e a Torre Sul. Pessoal, dica e sugestão. Estava verificando aqui com a Márcia. Vocês ficam aí até o Night Glow. Vai esclarecendo para vocês o que é Night Glow, Francisco. Nunca ouvi essa palavra antes. São os balões que eles vão acender à noite. A partir das 20 horas. Eles são presos. Os cestos são presos às caminhonais para que eles não levantem o voo. Porque não podem voar à noite. Por uma questão de segurança. Ele não é dirigível, o balão. Ele depende das condições do vento para se movimentar. Então eles presos, eles levantam ali 5, 6, 7 metros do chão. Porém, um açarico que larga o fogo, a labareda dentro da lona do balão, é muito impressionante. É tão bonito quanto olhar de dia. Eu te digo, é até mais impressionante. Porque acende como se fosse um grande lampião. Vocês imaginem aí balões com mais de 5 metros de largura e 40 metros de comprimento. É muito impressionante. E a sugestão que eu dou para vocês quando chegarem lá, são transitar. Tem muita exposição, feira gastronômica, jogos, shows acontecendo. O show é gratuito. Ali vocês entrarem no parque, a partir de vocês entrarem, vocês têm acesso. Pode seguir, pode seguir pela Avenida Berauá. Vocês têm acesso a alguns shows que estão acontecendo no palco cultural, que é um palco menor. Não é o palco do show nacional. E às 20 horas inicia o Night Glow. Sugestão que eu dou para vocês entrarem no parque. Vão seguir até o fundo do parque. Vão olhar à esquerda de vocês uma grande arquibancada. Utilizem a arquibancada. Ah, vão na arquibancada. Porque ali vocês têm os degraus, vocês conseguem enxergar. Às vezes as pessoas deixam para a última hora e todos querem chegar ali próximo dos balões. Aí fica um na frente do outro, a gente não enxerga. Então, sugestão. Vai com calma, sem pressa. Chega lá, se posiciona. Olha a questão da disposição do parque, onde estão os serviços. E quando iniciar o Night Glow, uns minutinhos antes, corram. Corram, é modo de dizer, agilizem para vocês pegarem à esquerda de vocês e assistirem da arquibancada que é mais bonita. Aqui nós estamos na Praia Grande. À direita de vocês, a calçada que se estende lá da Praia da Guarita, onde nós estávamos, e vai até a Praia dos Mores. São três quilômetros e seiscentos metros de calçada e muito utilizada pela comunidade local e visitantes em qualquer época do ano. Assim, com um intuito de atividades físicas, contemplação da natureza. E seguidinho, eu quero fazer uma paradinha logo à frente ali. E observem, ó, esse movimento de automóveis aí, grande movimento, é por causa do Festival de Balonismo. Vou fazer uma paradinha logo à frente, vou vir mais à frente, porque eu quero explicar, perguntar para vocês. Primeiro, quem conhece, ó, não me puxem a orelha, por favor, prestem atenção na minha fala. Quem conhece o ótimo destino turístico chamado Balneário e Tamboril, levanta o bracinho, por favor. Quem já esteve em Balneário e Tamboril? É lindo, não é? Maravilhoso, será ou não é? Porém, imaginem se nós chegássemos agora em Balneário e Tamboril. Por que hora é agora? 2h15, 2h20? 2h30? Feito no máximo 3 andares, para não fazer sombra. Para atrás de duas quadras, se vocês olharem lá, principalmente no Rio Mamputuma, onde nós estamos indo, vocês vão ver que os prédios são mais altos, com a intenção de não fazer sombra. Então, o nosso plano diretor tem a básica, porque Balneário e Tamboril, quando começou a construção civil, nos serviu de Alerta. Ou seja, qualquer época do ano, inverno, verão, calor, frio, duas, três, quatro, cinco, seis horas da tarde, você tem sol na beira-mar. Diferente de Balneário e Tamboril, por causa dessas construções. Podemos seguir em direção ao norte. Capão da Canoa, quem já ouviu falar, praia aqui no litoral gaúcho também está dessa maneira. Construção desenfreada e tomou conta da Avenida Beira-Mar, eles já estão enfrentando essa dificuldade de sombra. Observem-me que lá atrás estão os prédios. Olha como eles respeitam. Uma quadra, duas quadras, você pode levantar o prédio da altura que você quiser. Porém, próximo da praia, no máximo três andares. E aqui são casas particulares, pousadas, hotéis, que não passam essa lei e pede que seja até três pisos. Outro fato curioso também, muito comum aqui os argentinos e uruguaios na temporada de verão, nesse passeio que a gente faz pela cidade. Uma vez uma argentina olhou pra mim e agradeceu o passeio, disse, Francisco, muito lindo, tudo muito bonito, tudo. Mas eu vou dar uma sugestão pra cidade de vocês. Próxima vez que eu vir aqui, eu quero chegar aqui e olhar o mar, olhar pra direita e não ter essas dúvidas aqui. Manda a prefeitura vir aqui e retirar as dunas pra gente olhar pro mar. Aí eu expliquei pra ela que por uma questão natural, essas dunas estão aí nos defendendo dos dias de mar revolto agitado. Tira essas dunas daqui, o dia que tiver o mar de ressaca, o mar agitado, o mar vem lavar essas casas aqui próximo à praia. Tá, Márcia, me lembrou aqui, não deixou eu esquecer, que eu não posso deixar de contar pra vocês, a lenda da lagoa do vilão, tá bom? Pra gente entender, eu expliquei pra vocês que o nome está relacionado ao seu formato, lembrar um vilão, mas tem uma historinha muito bonita aqui que faz a gente não esquecer nunca mais da lenda da lagoa. Oi? Romance? Não sei. Vou precisar de atores aqui no grupo. Tem a questão de datar aí sobre livre e espontânea pressão. Eu vou precisar... Deixa eu verificar aqui rapidinho, eu vou precisar de... Três atores aqui no grupo. Eu vou dando as características, vocês me ajudem a escolher, tá? Eu preciso de um casal. Já achei? Eu já imagino quem seja, tá? Eu já defini uma pessoa aqui, mas eu vou deixar vocês me ajudarem a escolher. Aquela pessoa assim, tem que ser um homem, e tem que ser aquela pessoa assim, séria, irresponsável, né? Que todo mundo obedece, que é de cara de poucos amigos, que não dá sorriso pra qualquer um. Eu acho que é o cara lá no fundo, ó. Nem sem o nome dele, mas eu acho que é ele. Como é que é o nome dele? Luiz? A definir os nossos atores dessa tarde. Próxima, nós vamos pegar a esquerda. Nós iríamos até o fundo, as margens do Rio de Janeiro, mas lá está fechado pra obras, a gente entra aqui, a primeira esquerda. Vai fazer mais uma decidinha ali de uns dez minutinhos, aí vão precisar que os atores entrem em cena. Já já eu digo pra vocês o que vocês precisam fazer. Aqui à esquerda, por favor. Pessoal, aqui, exatamente nesse trecho aqui, é o limite da Praia Grande, onde estávamos agora há pouco. E esse pequeno pedaço de praia aqui à frente, um pouquinho mais à frente, é a Praia dos Móres. Móres é uma passarela de pedras construída pra fazer a ligação do rio Lampituba, de água doce, água escura, com o Oceano Atlântico. Acho que a senhora falou que está já aí, assim, né? Essa característica. Tijuca, desculpa. Exatamente. E outras praias pelo Brasil e o mundo afora tem essa ligação de rio e mar, água doce com água salgada. Essa parte da cidade aqui, o lado norte onde nós estamos, saímos lá do centro, vamos ao sul, e agora retornamos pela Avenida Beira Mato, lá do norte da cidade, também é conhecida como zona gastronômica da cidade de Tômes. se você quiser comer um bom peixinho, se você quiser comer uma cervejinha, uma arruia gelada, uma caipirinha, os melhores restaurantes à base de frutos do mar estão às margens do rio Lampituba, que está à direita de vocês. lá na frente, mais uns 300, 400 metros, a gente vai parar direito. E aí, traz aquele automóvel ali, pode encostar ali, nós vamos descer uns 10 minutos. para cada dia, eles não se faram, todos nós vamos danos, e surgiram para estrubar, todos nós vamos, Um 병atório de Tômes Anßerção e amaldate.